Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai meu gole da vontade divina para minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono e sua morada. Supremo Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Oferecimento do Terço Ofereço especialmente meu Terço, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade, que o Filho Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, triunfe e estabeleça... Só um minutinho... Ai, meu Deus... Estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana nesse instante. E esse meu Terço é unido a todos os Terços, Rosários, Ofícios, Novenas Rezadas por todos os seres humanos no passado, presente e futuro. Oferto minha pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus, rezando em mim, unida com os seus méritos e os de Maria, de Luísa, Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feita a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade e será o próprio Deus rezando através de mim com suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos dessa minha oração na divina vontade. Hoje muitos se encontrarão felizes diante da trindade. Peço pelos agonizantes deste dia para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus. Que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas neste dia. Que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra. Ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo o clero, todos os religiosos, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro. Que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus neste dia. Os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união. Por cada ser humano hoje da terra, que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo o ser humano em todos os lugares mais escuros. Que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia. Que eu permito e dou total liberdade e divina vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis. E que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nas três contos seguintes, fizemos uma Ave Maria, em honra e louvor a Deus Pai que nos criou, a Deus Filho que nos remiu e ao Divino Espírito Santo que nos guia e santifica. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora é na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora é na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Então, hoje é quarta-feira. Os mistérios são os gloriosos, né? Vou descer até a tela aqui, até encontrar os gloriosos. Dolorosos. Aqui, gloriosos. Então, no primeiro mistério glorioso, contemplamos o ato do triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte. Ele venceu e mostrou que é Deus e homem ao mesmo tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito... Nossa, gente. Perdão. Perdão. Perdão, tá certo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vós. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos se reuniram com Nossa Senhora no cenáculo por nove dias, rezando dia e noite para esperar o Espírito Santo. Jesus deixou Nossa Senhora como mestra, professora dos apóstolos. Então Nossa Senhora recebeu uma coroa de fogo, e partindo dela, cada um dos apóstolos foi recebendo uma chama. Tudo foi pela força da divina vontade que aconteceu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a descida do Espírito Santo. Ninguém está fora do olhar de Deus. Nossa Senhora diz, não façam nada sem a minha orientação. Ouvir com atenção Nossa Senhora. Os apóstolos estavam surpresos com o acontecimento e com tantos ensinamentos que Jesus me deu para ensiná-los. Jesus deixou Nossa Senhora responsável para falar, ensinar e contar tudo sobre Ele, o que até aquele momento eles não sabiam sobre Ele, somente sua mãe. Nossa Senhora Luísa, minha filha, no meio dos apóstolos eu era mais do que o sol que brilhava. Eu era para eles o porto seguro, a direção, o lugar de refúgio e proteção em todo o perigo. Assim os dirigi a um porto seguro aquele tempo e hoje também, para aqueles que a procura e confia. Minha filha, eu sou ainda a mestra da igreja e não tem nada que vocês não recebam de mim. Venham sempre para os meus braços e peço a Divina Vontade. Nossa Senhora, corrija o que fiz errado e completa a Divina Vontade. Nossa Senhora, completa na nossa vida tudo o que falta e o que não foi feito na Divina Vontade. Ó Maria, Rainha da Divina Vontade, amarra-me na Divina Vontade. Jesus quer nós mulheres parecidas com Nossa Senhora na Divina Vontade. Ele quer nos fazer rainhas do Seu reino. No sofrimento eu sofro em Jesus, no Seu sofrimento, no Seu amor e Divina Vontade. Em nome de todas as almas e para todas as almas de todos os tempos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria diz a Luísa, minha querida filha, hoje quero lhe contar como foi a minha jornada da terra para o céu, no dia em que terminei de cumprir a vontade divina na terra. Sim, em toda a minha vida não houve respiração, batimentos cardíacos, nenhum passo em que o fio de divino não tivesse participado com seu ato completo. E isso me adornou, enriqueceu e santificou tanto que até os anjos se surpreenderam. Você deve saber que voltei a Jerusalém com meu amado João antes da ascensão. Foi a última vez que andei sobre a terra em carne mortal. E toda a criação intuitivamente se jogou a meus pés, até os peixes no mar que cruzei e os menores pássaros. Todos queriam a benção da rainha e eu abençoei a todos e dei-lhes o último adeus. Então chegamos a Jerusalém e eu me retirei para um lugar isolado, onde João estava me levando, e me tranquei lá para não sair mais. Antes de partir, gostaria de entregar minha vontade a você como dote, deixar que você tenha a mesma vontade divina que sua mãe possui, e que me banhou com tantas graças, que cheguei lá como mãe da palavra, senhora e rainha do coração de Jesus. E mãe e rainha de todos, agora me escute, querida filha. Eu já estava doente e fraca de amor. Para dar conforto aos apóstolos e a mim, o Fiat Divino acrescentou, por assim dizer, de uma maneira maravilhosa que todos os apóstolos, exceto um, se reuniram ao meu redor no momento da minha transição para o céu. O coração de todos estavam partidos e choravam amargamente. Eu os confortei e recomendei de uma maneira especial a jovem igreja, e dei todas as minhas bênçãos maternas, que implantou o amor paternal pelas almas em seus corações. Meu querido filho estava constantemente indo e vindo do céu. Ele não podia mais ficar sem sua mãe. E quando eu dei o último suspiro, por puro amor na infinidade da vontade divina, meu filho me recebeu em seus braços e me levou para o céu, no meio dos couros de anjos que adoravam sua rainha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos que não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora. A primeira grande festa feita no céu para honrar a Divina Vontade foi quando Nossa Senhora entrou no céu. Nesta festa ela foi coroada por Deus como a Rainha da Divina Vontade. Então Deus abriu o caminho para nós na Divina Vontade. Nossa Senhora quer formar as suas Rainhas na Divina Vontade. Quando tudo estiver pronto e seu grupo completo, então haverá no céu uma festa novamente para honrar a Divina Vontade, assim como foi a primeira. Isto é uma promessa para aqueles que viverem na Divina Vontade e se deixarem formar por Nossa Senhora. Santa Mãe, conheço minhas fraquezas, mas tua bondade maternal me dá tanta confiança que espero em ti e assim me sinto segura e coloco em tuas mãos maternais as mesmas provas de que Deus se disporá de mim para que possas me dar todas as graças necessárias a assegurar que eu não faça os designos divinos irem à ruína. Hoje, para me honrar, você virá três vezes nos meus joelhos maternos e me trará toda a sua alma e dores corporais. Você trará tudo para a sua mãe e eu te abençoarei para infundir em você a força, a luz, a graça que é necessária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, essa na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jaculatória Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração Fiat, Fiat, Fiat Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração Fiat, Fiat, Fiat Mãe Celestial, me tome em seus braços e escreva em meu coração Fiat, Fiat, Fiat Infinitas graças vos damos soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignar-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais nos obrigar vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo chorando esse vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine, amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelas virtudes divinas Precipitar a inferna Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Estamos reunidos Sempre estaremos Em nome do Pai, do Espírito Santo Amém Fiat